Música Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News 22 de setembro de 2011. Hoje no Dia Mundial Sem Carro, uma pesquisa divulgada pelo Ibope mostra que o paulistano passa quase um mês por ano parado no trânsito. Segundo a pesquisa Dia Mundial Sem Carro 2011, encomendada pela Rede Nossa São Paulo, os paulistanos passam em média 2 horas e 49 minutos por dia em congestionamentos. Sete minutos a mais que o calculado no ano passado. Quase 20% dos entrevistados disseram que gastam mais de 4 horas no trânsito todos os dias. O estudo realizado neste ano mostra que aumentou o número de paulistanos que considera o tráfego péssimo. O índice chega a 55% contra 37% em 2010. Segundo a CT, o número de veículos que circulam diariamente pelas ruas da capital passou de 3,5 milhões em 2009 para 3,8 milhões neste ano. A cobertura completa sobre este assunto você assiste logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Quatro anos após a implantação da Lei Cidade Limpa, que extinguiu outdoors e qualquer tipo de publicidade externa, São Paulo pode voltar a ter propaganda nas ruas. A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou o projeto de lei que libera anúncios em relógios digitais de rua e abrigos de ônibus. O projeto, elaborado pelo prefeito Gilberto Kassab, concede a empresas terceirizadas a exploração publicitária de relógios digitais, abrigos e tótens de parada de ônibus por 30 anos. Em troca, as empresas prestarão serviços de manutenção, instalação e recuperação dos relógios e dos abrigos. Atualmente, a cidade de São Paulo tem cerca de 300 relógios e 7 mil abrigos em pontos de ônibus. Mas o projeto prevê que esse número chegue a 24 mil. Para a escolha das empresas que prestarão esse serviço, a prefeitura vai abrir licitação que pode chegar a 5 milhões e 600 mil reais. Hoje é o último dia de inverno. Amanhã, a primavera começa com a chegada de uma frente fria, que deve provocar muita chuva. Acompanhe a previsão do tempo para os próximos quatro dias na cidade de São Paulo. Amanhã, o dia será bastante quente. Os termômetros devem marcar 30 graus. Mas no fim da tarde e à noite, estão previstas pancadas de chuva. No sábado, as temperaturas caem e não passam dos 23 graus. Vai chover o dia todo. No domingo, o tempo melhora, o sol aparece à tarde, mas pode garoar. Mínima de 13 e máxima de 19 graus. Na segunda-feira, o sol aparece entre nuvens. Mínima de 12 e máxima de 23 graus. A seguir, começa amanhã um dos maiores festivais de música no país, o Rock in Rio 2011. Mínima de 13 e máxima de 19 graus.